O meu sonho da Europa, o meu sonho da Europa, virou pesadelo, tuberculose, eu cheguei a ouvir dos médicos que nunca seria o mesmo, e depois disso, não fui, não fui. Transformei o desafio de pessimismo e desespero em garra, tirei forças de onde eu não tinha esse braço, passou, passou, passou. Que mal tinha músculo, hoje tenho uma braçadeira. Quando a gente muda, tudo muda com a gente. A Nextel tem 3G, os melhores smartphones e cobertura nacional. Traga seu número. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.